Se você quer emagrecer e perder gordura localizada, sem dietas malucas e sem ter efeitos colaterais, clique no link da descrição e conheça o detonador de gorduras mais usado do Brasil. Marina Sena recebe ataque de haters, tem conta no Instagram desativada. Mas antes de seguir, peço que curta o vídeo para nos ajudar. Se inscreva no canal para permanecer sempre informado. Ative o sininho para receber em primeira mão. Sem mais demora, vamos à notícia. A cantora Marina Sena teve a conta do Instagram desativada por algumas horas na madrugada desta segunda, 13. Segundo a assessoria da cantora, o perfil saiu do ar de madrugada. A conta foi restabelecida por volta de 15 horas. Questionado pelo G1, o Instagram afirmou apenas que a conta foi removida indevidamente. Por conta disso, a cantora que ficou conhecida com a música, por suposto, fez um longo desabafo no Twitter, no qual fala sobre os ataques de haters que vem sofrendo nos últimos dias. Principalmente após vencer as categorias Experimente e Revelação do Prêmio Multishow da última quarta, 8. Algumas pessoas acharam o reconhecimento injusto. Abre aspas. Antes disso eu já vinha recebendo muito hate, por um incômodo das pessoas com a minha voz. Um dia lá em Tayobeiras eu sonhei em ser artista, mudar minha vida e da minha família, fiz o meu melhor. Estou há 7 anos trabalhando. E agora finalmente eu consegui algum reconhecimento por tudo que já fiz, afirma a cantora mineira. Muita gente me fala, seja forte, sucesso é assim. Mas eu não posso achar normal isso, nem ninguém deveria. Isso mostra a decadência em que se encontra a sociedade. E quantos artistas incríveis a gente deve perder por maldade. Estou triste por mim, por todas as pessoas que passam por isso, Mas estou muito mais triste por saber que é esse o mundo em que a gente vive, de pessoas tão ruins. Estamos em contato com o Instagram, que ainda não justificou nem explicou o que aconteceu. Espero que tudo se resolva logo. Fecha aspas. Luísa Sonza, cantora que sempre foi muito atacada por haters, fez um post em solidariedade à Marina. Duda Beach, Sabrina Sato e Gloria Groove, foram outras famosas que se manifestaram nas redes sociais.